A toda a população aqui presente, tanto os gurupienses como também aos amigos que vieram de outra cidade aqui nos prestigiar, quero aqui cumprimentar o nosso excelentíssimo governador Wanderlei Barbosa, desejar boas-vindas à cidade de Gurupi e convidar para vir mais vezes, governador, à cidade de Gurupi. Gurupi precisa muito do nosso governo do estado e eu tenho certeza que o senhor vai estar junto com nós. Eu quero aqui cumprimentar o nosso amigo e vice-governador, Laureis Moreira, cumprimentar também a nossa prefeita Josi Nunes, no qual eu quero cumprimentar os demais prefeitos aqui presentes, eu quero cumprimentar também os meus colegas vereadores que aqui estão presentes na cidade de Gurupi e aproveitar para cumprimentar todos os vereadores das cidades vizinhas que vieram aqui nos visitar também, nesse dia tão especial, cumprimentar ao nosso grande amigo e deputado Gutiérrez Torquato, parabenizar por escolher a cidade de Gurupi como sede do Instituto Gratidão do Alcantins, eu tenho certeza que vai contribuir muito com a cidade de Gurupi, cumprimentar também aos ex-prefeitos, nós temos aqui o amigo Fontoura, temos aqui o Fernando e temos aqui também o amigo Zé da Máquina ali de Caririque, que pude ver aqui no meio da população, gostaria até de convidar para chegar aqui também. E quero dizer, Gutiérrez, que nós ficamos muito honrados por você ter escolhido a cidade de Gurupi como sede, eu tenho certeza que vai ser um trabalho feito no estado de Tocantins inteiro, mas a gente fica muito honrado por começar aqui na cidade de Gurupi, na região sul. Eu quero cumprimentar também aqui o seu Oswaldo Estival, que está aqui presente, cumprimentar a dona Andréa Estival, que se faz aqui presente também, a família Copa e Frigo, cumprimentar o amigo Ael, que também se faz presente, quero que todos se sintam cumprimentados. Então hoje para nós é um momento de muito orgulho, saber que nós temos representantes na Assembleia Legislativa, que está olhando para a cidade de Gurupi, nós estávamos muito carentes aqui anteriormente de deputados estaduais na Assembleia e hoje nós temos grandes representantes, temos o Gutiérrez Torquato, temos o Eduardo Fortes, temos o Eduardo Dertins e aqui o deputado Gutiérrez Torquato, demonstrando respeito à população tocantinense, compromisso com a população tocantinense, dando início a esse grande trabalho que vai ser construído dia a dia com o Instituto Gratidão Tocantins. Gutiérrez, hoje aqui nós só podemos agradecer em nome da população de Gurupi, em nome do Poder Legislativo da cidade de Gurupi e desejar que seja muito abençoado todo esse projeto seu que está sendo iniciado aqui hoje na cidade de Gurupi e conte com o Poder Legislativo Municipal para que a gente possa contribuir muito, para que seja um grande sucesso, que eu sei que vai atuar em todas as áreas. Eu não vou aqui citar as áreas porque são muitas, nós sabemos que projetos na área da educação, na área da saúde, na área da cultura, então são muita coisa. Mas nós estamos aqui para dar o apoio e dizer que estamos muito felizes com a sua atitude. Parabéns!